Os homens do dicionário tendrão que inventar outros objetivos para outras palavras fantásticas, porque Cristiano há gastado todas. Em 2003, 2004, quando fui treinador dele em Portugal, o último treinador dele em Portugal, e com 18 anos já se adivinhava tudo o que este jogador podia fazer. Com Cristiano Ronaldo sempre não é impossível, com Cristiano Ronaldo tudo é possível. E Ronaldo é campeão. O que podemos dizer, nós, do Atlético de Madrid contra Luís, que o temos sempre sufrido. Sempre campeão, número 1. Se eleva da Pancinobu, a sensação entre o momento em que foi estacado da terra e o momento em que foi colpido a palla, se é rimasta um tempo incrívelmente longo. É um gesto fisico e tecnico, é bellíssimo. Eu sou uma pessoa muito confiante, como digo sempre, os números não engaçam. Os números falam por si mesmos. É um gesto fisico e tecnico. Conseguir jogar, treinar e desfrutar.